essa é a toyota 2000 gabine dupla quatro portas de fábrica quatro pneus novos 285 75 16 bagageiro pneu novo estepe vai dar uma olhada por baixo também tá nova nova o interior também está bem conservado o teto também está novinho cinco marchas a capa de um no couro no banco no volante e aí e direção hidráulica novinha novinha embaixo linda 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 agora vamos funcionar ela agora bomba injetora está nova está revisada então a toyota é essa daqui é ano 2000 quatro portas de fábrica meu nome é clóvis e estou pedindo 140 mil no dinheiro sem troca sem nada só bom dia para vocês e aí 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 e aí